O time do Santa Cruz tem um problema desde o início do ano, até que não conseguiu acertar na lateral-direita. Vários jogadores passaram pela posição. Você vem com mais essa pecha de tentar resolver essa situação pelo lado direito do Santa Cruz. Qual é a tua expectativa de solucionar de vez esse problema no lado direito da equipe? Boa tarde. A gente vem com o objetivo de fazer o melhor possível para o Santa Cruz. Não pode ser uma equipe grande, com grande estrutura, a torcida que dispensa comandários. Então, a gente vem com o objetivo de fazer o melhor possível. Sei das minhas condições, da minha qualidade, sei o quanto eu posso ajudar. Conversei com o José Teodoro, vou trabalhar esse dia para que eu possa ter a oportunidade de agarrar e não sair mais. Condicionamento físico, como é que você está? Está pronto para o próximo jogo do Santa? Como é que tem essa coisa? Conversando com o Zé, a gente não sabe ainda se vai dar tempo de estar pronto para domingo. Mas depois a gente vai ter 15 dias para trabalhar também e a gente vai conversar bastante nesses dias. É que a gente possa, o mais rápido possível, estar prontas as condições para poder estar ajudando o Santa Cruz. Deixa eu passar para lá. Walter, eu estava no Nautico, um clube grande da capital pernambucana, agora vem para cima de massa, Santa Cruz. Queria que tu explicasse essa tua transferência e a felicidade de vestir a camisa coral. Eu estou feliz de estar aqui no Santa Cruz, de poder definir essa camisa. E o Nautico acabou que não estava jogando, estava sendo aproveitado. E deu tudo certo de ter um empréstimo para o Santa Cruz e aqui vou seguir minha carreira e vou dar meu máximo para poder levar o Santa Cruz a sair do centro. É diferente vestir a camisa do Santa, esse time de massa, uma torcida colocando 50, 60 mil no estádio? Não, é bom, é gostoso. Gostei muito de estar vestindo a camisa do Santa Cruz. O que eu posso falar é que eu vou dar a minha vida, que eu vou fazer de tudo para Santa Cruz e subir para a Série C. Como é que foram essas negociações? Quando começou? Ah, já vem se arrastando aí. Tem uma semana que estava conversando e acabou acertando tudo. Ô Walter, e como você espera essa briga por posição com o Thiago Matias e Leandro Souza, que é a dupla eleita melhor do Campeonato Pernambucana? Não, vai ser boa, dois grandes jogadores e eu venho aqui para somar, né? Para ajudar a equipe. Qualquer time, não é formato só de 11, tem que ter um grupo forte, porque o Campeonato vai ter bastante jogos, é longo, então vou procurar meu espaço, respeitando todos. Ok? Ok. Então faz o seguinte. Não, tu tá bem, tu tá bem, tu tá bem.